E aí, galera, Nyoja! Galera, Nyoja! Galera, Nyoja! Então, vamos começar com as perguntas! Yeee! Tá. A primeira pergunta é do TMNT Leo e ele me perguntou o seguinte Qual foi a sua inspiração para fazer o YouTube? Bem, a minha inspiração foi através do canal Franco Teoflex É Que é da Carista E tipo, eu vi as edições dela Aí eu me perguntei Por que eu não posso fazer? Eu gosto de tentar o Gasly Ninja E talvez não seja tão difícil Mas foi onde eu me enganei É difícil fazer edição de vídeo E tipo, mano Cara Me ferrei Porque eu não sou tão boa em edição Entendeu? Mas Eu vou deixar o link do canal dela na descrição Tá? Ela é minha inspiração Tá bom? Ela foi minha inspiração Para que é esse canal E eu estar aqui com vocês Tá? É isso aí Aí a segunda questão Do TMNT Leo foi Qual é o meu personagem favorito Humano Da Satoro Gasly Ninja Bem Essa vai ser difícil Eu gosto do Casey Gosto do Destruidor É, eu gosto do Destruidor Gente Hum, eu gosto da Karai Gosto Do Pulverizador Que na verdade virou um mutante Mas ele era humano Isso que importa Hum, eu gosto da April Hum, mas o meu favorito é Acho que provavelmente A Karai Ok? Gente, ela é muito diva Ela é diva, entendeu? E tipo Ela é diva Tá? Ela luta pra caramba Eu sei que ela virou um mutante Mas mano Ela é muito louca Muito Muito Louca Tá Próxima pergunta Quer fazer esse vídeo Mas menos tempo possível Agora é da Ana Love LPS Uma das minhas Amiguinhas fofas De um coração Vai A primeira pergunta dela foi Como você começou a gostar de Tartarugas Ninja? Bem Eu tava de boas em casa De férias Quando Eu resolvi ligar a TV É É bem raro fazer isso Mentira É mentira Mentira Tá Eu liguei a TV E fui pro Smanic Onde? E tava no meio do episódio Das Tartarugas Ninja Acho que o Primeiro episódio É O primeiro episódio Que quando Eles estavam lutando lá e tal Aí eu peguei E comecei a assistir Nossa Eu fiquei Nossa E as Tartarugas Ninja Caramba Que da hora Começou com a visão Mas legal Caramba Então Aí foi quando Eu olhei Pro Léo Gente A minha primeira Tartaruga favorita Foi o Léo Depois eu fui Pra esse aqui O Rafa É Aí eu comecei a conversar Do Rafa Mas minha primeira Tartaruga foi o Léo Eu sei que isso Não tá nem na pergunta Mas eu tô falando Eu comecei a assistir Tartaruga Ninja E fui acompanhando os episódios Até Onde eu só li Yeah Vai Passa uma pergunta Dela Dela mesmo Tá Você gosta de Nutella? Cara Eu não gosto de Nutella Eu amo Nutella Entendeu? Eu amo Nutella Nutella é vida Nutella é gostosa Nutella é bom pra comer pão Com Com batata frita Com bolacha É Hum Batata frita Será que é bom? Vou experimentar Depois eu falo pra vocês Se é bom Vai Passa uma pergunta Qual o meu youtuber favorito? Essa é muito fácil Cellbit Cellbit galera É o Cellbit O Cellbit É o melhor youtuber de todos O mais engraçado O melhor game player De todos Entendeu? Eu acho Mas Eu também gosto do Ted Eu gosto do Alan Gosto do Phelps Gosto mais de quem? Do PewDiePie Gosto do Backplayer Acho que é assim que fala Hum Gosto da Flower Volcano Hum Da Criatória Ah Eu não sei o que eu tô pra sair Beleza? E Vênus de Milo Gente Muita gente Me perguntou É Bem Sobre qual é a minha tartaruga favorita Entendeu? Então Eu meio que já respondi Mas vamos responder de novo Ela perguntou o seguinte Quem é a sua tartaruga favorita E por quê? Minha tartaruga favorita É o Rafael Sim Porque ele é o cara Entendeu? Ele é Forte Ele luta pra caramba Mesmo ele Tendo aquelas explosões Ele Tenta se controlar Pra ser melhor Pros irmãos dele Ele Bem É uma inspiração pra mim Entendeu? Tipo Eu meio que Me identifiquei muito com ele Entendeu? E tipo Cara O Rafael É o melhor Gente Assim Eu acho Vamos lá Próxima pergunta É da Turtle Girl Que é Seu Shippo Leorai Ou Epertel Gente Vamos concordar Comigo Que Leorai É vida Leorai É vida Entendeu? Leo Você tem muita sorte De ir até com a Wai Cara Porque Mano Ela é muito top É o Amiwa Desculpa É o Amiwa Gente Esses dois juntos É o melhor De todos Tá? Mas Epertel ganhando Tá? Gente Desculpa Quem é Capel Forever Mas Gente Epertel é mais Entendeu? Epertel é mais Tem aqui Toque de Que eu te cuide Entendeu? E tipo Mano É muito top Eu acho Tipo Dá vontade de até Dar um nos dois Se a Ipoh Não escolheu O Donnie Na série Não sei o que eu faço Com ela Tá Vamos pra fazer uma pergunta Vai Eu temia para essa pergunta Tá A pergunta é da XX 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 XIX XIX Não XX XIX XIX Quasieste anime XX Não é XX É XX Tá Vocês entenderam A primeira pergunta Dela é Qual o seu anime Favorito? Bem Essa é fácil Meu anime favorito É Dragon Ball Z Entendeu? Dragon Ball Z É vida Eu sei que eu estou falando Muitas vezes Que é vida É amor É paz É amor É hashtag Vida Tá? Não sabe Vamos lá A próxima pergunta dela é Fala alguma coisa Em japonês Por que Deus? Por que? Não Deus Não Deus Por que Deus? Não 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 Tá Deixa eu ver Uma palavra em japonês Eu não sei falar direito Mas é mais ou menos assim Konichiwa Watashi Na maiome Julia Ye Acabei de dizer que Olá Meu nome é Julia Tá bom? É em japonês E ela também perguntou Eu não sei se isso é uma pergunta Ou é um desafio Mas ela falou assim Canta Por favor Por favor Alguma ente japonês Só vou cantar um pouquinho Da intro do Tokyo Go Tá bom? Vai Ai gente que vergonha Vai Eu não vou conseguir Eu não vou conseguir Pronto Acabou Eu não sei cantar Minha voz é horrível E não tá direito a letra da música Tá uma bosta Próximo O Kids Channel Primeira pergunta do Kids Channel É Quais são os seus jogos favoritos? Bem Eu tenho vários Parei de falar nessa vez Eu gosto de Call of Duty Ou Call of Duty Não sei A pluma se acerta Mas eu falo Duty Porque eu sou chique Não Não sou chique não Só Call of Duty Eu gosto de Battlefield Eu gosto de Todos os jogos De Tartaruga Ninja Pode crer Tá Mortal Kombat Até Que eu comprei um caderno Do Mortal Kombat Da Kitana Gente Olha aqui Que linda Olha que chique Eu pareço com ela né Não Mas não Tá Mas eu gosto de Mortal Kombat Pra caramba E vamos ver os outros jogos Aí Tá É Vamos aos outros jogos Ahn Próxima pergunta do Kids Channel É Se você fosse um personagem De TMNT Qual você seria? Foi só isso mesmo Tá Se você fosse um personagem De TMNT Qual eu seria? Bem Provavelmente Lógico 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 Que eu ia ser Lógico Lógico Gente Que eu ia ser o Leonardo Por quê? Por quê? Porque o Leonardo É muito top Além disso Ele é o líder Das tartarugas E mesmo ele não sendo Sendo Tão respeitado Assim Eu gostaria muito Ser o Leo Se eu fosse menina Mas como eu sou uma menina Eu gostaria de ser A Monalisa Não Tô zoando gente Monalisa Não Tô zoando Eu gostaria de ser A Miwa A Karai Porque ela Tão recentemente Sobre o verdadeiro Pai dela Que ela não sabia Até então Que o Hamato E o Osho Que eu mais Se esmenter Eu sou pai Talvez Eu gostaria muito De ser A Karai Tá bom A Miwa A Karai Vai Próxima pergunta Que é do Da Jade Bezerra Uh Me Ba Bezerra Da Bazarra Aqui Gente Meu Desculpa Desculpa Jade Foi sem querer Mas Desculpa Eu li errado Eu sou Eu sou Daltone Não Daltônica não Gente Desculpa Eu tô Bêbada Não liga É mentira Não tô Bêbada não Eu sou Tô zoando Vai A Jade Bezerra Meu Deus A Jade Barrasa Aleluia Vai Ela perguntou Qual a matemática Eu já respondi Tá E ela Perguntou Se eu Virasse Uma mutante E vivesse Com as tartarugas Se eu virasse Uma mutante E vivesse Com as tartarugas Eu iria fazer isso Bem Eu com certeza Se eu fosse Virar uma mutante Eu queria ser Amiga dele Gente Porque Mano Quem não gostaria Me diga Quem não gostaria Gente Me diga Quem não gostaria Tá Mas eu gostaria Bastante De Virar uma mutante E tá Até então Que eu tenho Uma personagem Inventada Minha Que é a Catherine Nome Chico É A Catherine Que vai estar Aqui na fotinha Dela É Que desenhei Também Então Aí Eu gosto Eu gostaria De virar Minha mutante Catherine Ela é uma tartaruga Mesmo Porque eu não tenho Ideia pra esse tipo De mutante Tá Tipo Target Clan O Rylander O Fish Face O Dog Pound Gente Eu não tenho essas coisas Não tenho essas ideias E além disso Eu não sei desenhar direito Só tartaruga mesmo Só E anime Só um pouquinho Então É Eu gostaria muito De viver com eles Ia ser Bastante legal Ia ser muito legal Também Viver com as aventuras Deles Tá Então eu acho que Acabam as perguntas Deixa eu ver Se tem mais alguma coisa Aqui Então acabam as perguntas Gente Infelizmente Eu queria ter mais perguntas Gente Eu vou mostrar uma coisa Muito exclusiva Pra vocês Super exclusiva Sobre a minha cara Vocês vão rachar de rir Não tirem print Não compartilhem E não virem meme Muito engraçado Aqui Sacação Eu não tenho vida Gente Eu fui fazer essas coisas Comigo Tá Então gente É isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo E que a zoeira Sempre viva Ok Amo vocês E um big love you Tchau Foi bem legal Responder as perguntas Como a gente tá no galinho Tá parei de cantar Não canto bem Então Tchau gente Foi Tchau